A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. No primeiro dia deste mês, um grupo formado por três caiaqueiros, Cristiano Berger, o rolo, Mikael Dias e João Carlos, o cigano, saíram de Tapes para darem a volta na Lagoa dos Patos, na chamada Expedição Mar de Dentro, percorrendo cerca de 650 quilômetros, com o intuito de conhecerem mais a fundo a nossa lagoa. Saíram eles apenas com seus caiaques e alguns mantimentos, repondo seus estoques sempre que possível, com a ajuda de amigos que os esperava nas cidades vizinhas. O último relato desses três aventureiros é de estar em um local denominado Pontal São Simão, onde passaram a noite. O grupo já percorreu boa parte do percurso e estão próximos de completar a trajetória. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera. A gente vai fazer a cabeça da cabeça da cabeça da cabeça da cabeça da cabeça. A gente vai fazer a cabeça da cabeça da cabeça da cabeça. A gente vai fazer a cabeça da cabeça da cabeça. Obrigado.